Elivaldo, vamos falar a respeito de centro de convenções, Elivaldo. A obra, ao que parece, deve sair rapidamente, pelo menos até março de 2022. E essa mudança, nessa reforma que começa e nunca acaba, foi a parceria público-privada que já está consolidada para a administração do centro de convenções. São 12 anos de espera e nada de centro de convenções funcionando. Mas a etapa de hoje é animadora. Uma parceria público-privada. No estilo concessão, firmada entre o governo do estado e uma empresa especializada em eventos, promete concluir a tão aguardada reforma até março do próximo ano. Cerca de 9 milhões de reais estão sendo aplicados na conclusão da obra física e aquisição dos equipamentos. O secretário de turismo e a superintendente de parcerias e concessões visitaram a obra e apostaram na futura e bem-sucedida reforma do centro de convenções. Assim que assinamos o contrato de parceria público-privada com a empresa DMDL, ela se prontificou em final de setembro, início de outubro, entregar por etapas. A primeira etapa que ela está se comprometendo é de entregar o restaurante para a população de Teresina e do Piauí, para que possa vir novamente ao centro de convenções e desfrutar de uma boa comida, de uma bebida e ver que as obras estão andando. Março de 2022 é teatro pronto, área de exposição, todas as salas, restaurante, o centro de convenções de forma completa, apto a ser utilizado pela população de Teresina. Vai ser um espaço revitalizado, pronto para ser utilizado nessas várias frentes. Essa é a proposta. O secretário executivo da vencedora da PPP faz planos para o novo centro de convenções de Teresina. Nós temos uma nova realidade, uma pandemia que atacou o Brasil inteiro, os problemas aí, e a gente pretende voltar, se Deus quiser, fomentando todo tipo de evento aqui para o Piauí, até o final de março, para atendermos, estarmos funcionando 100%, atendermos todos os segmentos voltados ao turismo. Com o centro de convenções de Teresina, o governo fecha 10 parcerias público-privadas, mas até o final do ano, a superintendente de parcerias e concessões, Viviane Moura, planeja mais duas PPPs, uma em Parnaíba e outra em Teresina. A gente deve retomar a licitação do ZOO na próxima semana, o aeroporto de Parnaíba também deve seguir até o final do mês de agosto, já para processo licitatório, e a gente tem alguns outros projetos que a gente está terminando a fase de estruturação de estudos para lançar para o mercado e também para apresentar para a população. É uma obra que já espera há muito tempo, alvo, resultado da burocracia que amarrou essa obra durante um tempo enorme, e claro, os desrespeitos também feitos pelas empresas que assumiram as obras do centro de convenções, né, Lidia? Que, ao que parece, agora, março de 22, pelo menos tem uma data, finalmente tem uma data, né? É, e o governo, tanto a Viviane Moura, como o secretário de Turismo, colocam aí como certo, Joelso, que de fato, dessa vez, agora sai, né, conclui essa obra do centro de convenções, né, eles afirmam que com a PPP, né, de fato, vai ocorrer a conclusão dessa obra, que é uma obra esperada, também aí com uma forma de investimento no turismo aqui do Estado, com esse turismo, né, que chama de turismo empresarial, né? Agora, Lidia, eu lembro sempre, essa obra do centro de convenções me lembra muito a obra do Hospital de Urgência de Terezina, em que ele foi planejado lá para o final dos anos 80, a obra veio, veio em meados de 2000, quando foi concluída, a Terezina já era outra, com outra demanda. Então, essa do centro de convenções vai ter que atender a uma Terezina de 14 anos depois, Elivaldo, com mais eventos, com mais pessoas, com mais demanda. Será que ela vai estar pronta para isso? Pelo menos a atualização dela vai ser mais prática. Exatamente, até porque ela já teve uma modificação dentro dessa PPP, João Elson, ali tem o quê? Um auditório grande, né, maior, para 600, né, 650 lugares. Não, mais de mil. Ah, é, mil, mais de mil, mais de mil, e tem os outros menores, salas menores, e tem dois espaços, chamados pavilhões, para fazer os eventos, feiras, porque é preciso que haja um aproveitamento integral, para, inclusive, cumprir o objetivo da empresa, que está pagando caro pelo equipamento. Tem que faturar, né? Tem que faturar, vai explorar durante 30 anos. Durante 30 anos tem que ter resultado, tem que ter retorno financeiro, para quando terminar o contrato, o contrato estabelece que volta aí para a estrutura administrativa do governo do Estado. O certo é que é um caminho, me parece agora, João Elson, sem volta, porque já foi consolidada a PPP, então, é esperar realmente que o centro de convenções seja concluído e aberto à população, com restaurante, os auditórios abertos, em condições de sediar grandes eventos em nossa cidade.